Música Bem vindos a mais um Chapado Presto e no programa de hoje vai ser mais um daqueles episódios sobre quadrinhos nacionais já está na parte 29 eu já devo ter falado de uns 300 edições nacionais aqui ao longo de 5 anos e vão mais uma, agora com 5, com 3 revistas todas elas de certa forma envolvem algum crime então são tramas policiais como é mais mágica, mas também é uma trama policial eu estou falando de Noite de Caça do Alexandre Dias, o Anderson de Almeida esse quadrinho foi publicado pela Brainstorm que nem existe mais uma editora de banca em 2004 uma das coisas que chama atenção é que a revista foi a primeira vez o primeiro trabalho que o Alexandre Dias teve com Noite de Caça ocorreu em 89 quase num exercício de escrita criativa e isso foi se desenvolvendo, até virar esse quadrinho todo em 2004 foi uma longa jornada o segundo aqui São Dias Estranhos é o terceiro volume dessa... de um pequeno arco de uma pequena saga escrita pelo Marcos Leopoldino com o arco de Diego Porto e Gabriel Calfa na ar... nos... nos... nas cores isso aqui é uma revista mais ligada à magia lembra um pouco o universo de Mago Ascensão e bem, vai fechar isso aqui eu recebi acho que faz um mês talvez, no máximo um mês pelos correios que eu comprei pelo Catarse já falei das outras duas edições que foram lançadas inclusive para Comic Cons e para fechar a herança Becker dos irmãos Magno e Marcelo Costa os dois... dois autores que trabalharam na MSP do Capitão Feio então vamos falar eu vou começar na verdade com a herança Becker mesmo ela foi publicada pela editora Zerabatana em 2017 se não me engano foi finalzinho de 2017 tem duas versões eu tenho a capa cartonada mas tem uma versão em capa dura também que... bem, aí vai do gosto do freguês do que ele mais gosta os desenhos são bem legais aqui a gente tem uma arte mais estilizada com paleta de cor lavada quase sempre monocromático apresentando apenas variações de uma mesma... variações tonais, né? de uma mesma cor e a leitura dessa revista me fez... passou a sensação de estar assistindo um bom filme policial com várias metáforas sobre esqueletos no armário e a própria profissão do... do patriarca dos Becker que depois ficou com um dos filhos dele que é um construtor um empreiteiro então existem várias cenas do... do filho de um dos... do filho do patriarca dos Becker, né? que morreu já faz tempo na verdade no esqueleto de uma das suas... de um de seus edifícios basicamente na história a gente vai conhecer, né? os representantes os remanescentes da família Becker ela antigamente era bastante rica mas assim que o pai da família ele foi assassinado praticamente a família se esvacelou foi cada um pra um lado teve uma das pessoas que virou alcoólatra o outro teve várias más escolhas em aplicações financeiras em empréstimos bem o que ocorre é que apenas um dos filhos acaba levando em frente o trabalho do pai consegue fazer até uma recuperação daquilo que tinha sido perdido que era o cara que tinha na verdade se afastado o filho mais velho que já tinha se afastado da família um pouco antes do pai morrer e os irmãos praticamente nos falam mais até que o assassino do pai é liberado por bom comportamento ele passa 20 anos na prisão ao invés de 30 e aí todos os irmãos começam a temer o retorno desse assassino como se o assassino fosse atrás deles também e acontece justamente essa história ela vai se passar com quase como um filme de terror com esse assassino irrefriável atrás dos três irmãos matando eles um por um numa tentativa de vingança pelo que ocorreu com ele ele se diz incompreendido e que não deveria ter sido preso a história tem um ritmo de ação policial bem envolvente achei bem divertida a leitura e ao longo da narrativa a gente acompanha várias além da luta dos irmãos para sobreviver a esse a esse cara extremamente violento e mortal a gente começa a descobrir que essa fúria é meio que justificada vários vários pontos da história foram mal contados e é através dessa libertação dessa liberdade condicional do cara do assassino do suposto assassino que a gente vai conhecer um pouco mais sobre a própria família e sobre o patriarca lá dos beckers gostei foi uma história bem interessante bem divertida aqui a revista é dividida em vários capítulos esse é um capítulo que se passa no passado mostra um pouco da relação desse patriarca com o assassino que era motorista e guarda costas legal vale a pena ir atrás herança becker bem da herança becker então a gente volta para dias estranhos como eu disse é o terceiro volume de uma série em três partes que não vai terminar aqui na verdade isso aqui é só o primeiro arco de apresentação do universo e do protagonista na história a gente descobre que existe um mundo mágico paralelo ao nosso mundo contemporâneo é um mundo onde algumas pessoas descobrem que podem manipular a realidade e elas são consideradas magos de certa forma isso vem muito dessa coisa do mago ascensão do storytelling um cenário de RPG muito legal de se jogar muito divertido aqui a gente vai acompanhar esse protagonista que era um cara que vivia em escritório vivia dentro de baias atingia a libertação total saber que ele sabe agora definitivamente que todos os pesadelos que ele tinha e mesmo essa realidade repressiva que coloca cada ser dentro de um mecanismo pedaços de um maquinário que a gente não tem a menor condição de guiar a própria vida nessa história ele vai enfrentar os pesadelos e vai assumir definitivamente esse manto da magia assumir essa nova condição de vida em paralelo com isso a gente vê outros dois personagens basicamente amigos dele não sei se amigos ou companheiros eles ainda estão se conhecendo enfrentando outros magos no plano terreno aqui a gente tem um traço muito mais voltado para o quadrinho de super-herói contemporâneo com enquadramentos completamente livres alguns bizarros mas como essa praticamente mandala mas que faz muito sentido para a narrativa e para a história que esses autores o Marcos do Volquim o Diego Porto o Gabriel Calfa querem contar as cores também elas trabalham justamente para realçar essa loucura dentro da história dentro da narrativa pretendida legal divertido eu estou gostando dessa série e o pessoal da Risco HQs independentes o pessoal esse grupo não é uma editora mas esse grupo eles já prometeram novas novas revistas novas uma ampliação do próprio universo eles podiam inclusive criar um talvez um sistema um livro de RPG mais simplificado para ir nessa linha ou a gente vai atrás do Mago Ascensão que já é bem já corresponde muito bem ao que eles estão passando e para terminar Noite de Caça do Alexandre Dias do Anderson de Almeida como eu disse é uma história aqui a gente tem uma história de serial killer foi publicada pela BrainStore em 2004 mas é uma história que começou a ser esboçada e desenhada ainda em 89 o Alexandre Dias até meio que pede desculpa pelo traço ter se modificado mas a gente não percebe tanta modificação de traço ela é dividida em capítulos são quatro capítulos um epílogo e um prólogo na verdade esse epílogo é o futuro é o final da história sabe aqueles filmes que começam contando os momentos finais e depois a gente volta para saber tudo o que aconteceu tudo o que levou àquele momento e até que se encerra no final do filme efetivamente então essa é a estrutura que o autor quis trazer ele vai falar sobre serial killers um serial killer que está vivendo em São Paulo está matando várias mulheres que a única coisa que elas têm em comum é que elas são elas foram pelo menos famosas de alguma forma a história vai se passar entre duas pessoas esse assassino que vai ser mostrado em alguns momentos e outro que é uma garota filha do prefeito que está vivendo sua vida de festa em festa a trama e o ritmo eles me lembraram muito filmes policiais aqueles filmes policiais B especificamente da década de 90 tem inspiração no ar de certa forma mas com grafismos muito mais evidentes muito mais violentos do que filmes no ar poderiam dos anos 40 50 poderiam trazer além desses dois personagens da garota e do serial killer a gente ainda tem o pai da garota o prefeito da cidade que só quer prender o vilão prender esse assassino serial para ficar bem na fita para ficar bem para uma possível reeleição e o delegado que apadrinhou a garota gosta dele mas basicamente ele só reclama da vida só vai tentar fazer alguma coisa mesmo quando um suspeito é preso e é crucificado injustamente para responder a pressão social dos jornais e do próprio prefeito o lance é que esse cara que é preso ele tem outros crimes ele praticou outros crimes inclusive com a própria filha do prefeito mas aí eu vou deixar dentro da história para quem quiser ler poder descobrir pela própria leitura sem eu precisar falar ficar falando aqui no vídeo a história ela se desenvolve de forma como eu disse muito semelhante a um filme policial B mas a narrativa eu acho que ela é um tanto quanto truncada e desnecessariamente lenta ela se perde em umas descrições em off que tem a todo momento tem muita cena de nudez algumas cenas de sexo então eu tenho que tomar cuidado para o youtube não cortar o meu vídeo mostrando só as páginas mais PG12 pelo menos e aqui é só um exemplo de uma das páginas onde tem bastante texto em todos os textos descritivos textos que na verdade eu acho que são desnecessários eles tentam criar uma ambientação essa ambientação no ar essa ambientação opressiva e imersiva para o leitor mas só tornam a leitura mais e mais arrastada que em alguns momentos parece que a gente está lendo um livro ilustrado e não uma revista em quadrinhos mesmo nas partes de diálogo principalmente quando você tem o diálogo desse delegado caramba ele não para de falar ele fala muita coisa talvez seria necessário uma enxugada algo que contribui bastante para um ritmo um pouco mais ágil dessa narrativa o excesso de texto acaba deixando a leitura mais lenta enfim esses são os quadrinhos que eu queria mostrar noite de caça dias estranhos e a herança becker se vocês já leram alguma dessas revistas contem aqui a gente conversa nos comentários curtam o vídeo assinem o canal compartilhem o vídeo eu acho que desses quadrinhos a herança becker talvez tenha na amazon as outras duas dias estranhos noite de caça não tenho certeza provavelmente não mas entrando em contato com os autores facilmente vocês conseguem comprar vale a pena ir atrás se vocês gostam desse gênero como eu disse curtam compartilhem me sigam no instagram no arroba prestogaudio me sigam no no chapéu do presto lá no no facebook e a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos e bons quadrinhos e bons quadrinhos e bons quadrinhos e bons quadrinhos